Você sabia que o Zap tá aqui em casa? O Zap? Sim, ele mesmo. Olha lá. Sai daqui, Zap. A minha máscara do Zap. Pessoal, vocês viram que no vídeo anterior a gente fez uma armadilha pra pegar o Zap. Gremolha! Meu Deus! Agora ele vai tirar a máscara. É. Olha lá, olha lá. E vê se ele tira aquela máscara. Só que, galera, a gente jogou um montão de slime nele e ele não tirou a máscara. A gente fez de tudo lá. Mas agora eu tenho uma nova ideia. A gente comprou um monte de roupas de Zap aqui, ó. Ó. Essa aqui é do Pânico, quase parecida com a dele. E algumas máscaras aqui, ó. Uma, duas e tem mais umas três aqui. Meus pais estão experimentando a roupa lá, ó. E, pessoal, a gente vai tentar entrar na mente do Zap. Nós todos iremos colocar a roupa dele e iremos, tipo, entrar na mente dele e fingir que a gente é amigo dele. Tipo, irmão, primo, alguma coisa assim. E a gente quer muito que ele caia nessa armadilha porque a gente quer ver ele sem aquela máscara pra descobrir logo quem é ele. A gente foi lá numa loja de fantasias e conseguimos comprar umas parecidas com a dele. Quando vier, é aquela loja que ele comprou. E, galera, a gente vai fazer de tudo pra conseguir pegar o Zap e tirar aquela máscara logo. Pensamos uma ideia ótima e eu tenho certeza que vai dar certo. Né, pai? É isso aí. Então, pessoal, não se esqueça de deixar o like, inscreva-se no canal e ativar o sininho de notificação pra não perder nenhum de novo aqui no canal. Ok? Agora estamos aqui com várias máscaras, roupas do Pânico, que é parecida com a dele. Com a dele. E nós iremos pegar o Zap. Eu tenho fé que a gente consegue tirar aquela máscara dele. Né, família? Isso aí! Então, bora! Bora! Gente, olha lá meus pais lá, ó. A gente vai trollar a Helena agora. Bora. Oi, Helena. Oi. O que que tu tá fazendo? Um desenho. Ah, que legal. Você sabia que o Zap tá aqui em casa? O Zap? Sim, ele mesmo. Olha lá. Sai daqui, Zap. Eu vou chamar meus pais. Sai daqui. Helena. Sai daqui. Desenrola. Joga de lado. Desenrola. É o Zap do Brasil. É nós, Helena. É sério? É sério? Nós dois, filha. Ah, você se trollaram. Sabe quem teve essa ideia pra gente tentar capturar o Zap? Quem? O senhor Piero. Seu Piero. E como a gente vai fazer isso? Seu irmão. Na verdade, nós todos da família vamos se vestir de Zap. e a gente vai tentar se comunicar com ele, tentar ver se ele se mexe com a cabeça dele, né? Isso. Verdade. E essa fantasia aqui é do pânico, ó. Olha aqui a manguinha. Então é isso. Vamos colocar a sua fantasia, a do Piero, e já voltamos. Tá. Bora, Helena. Porque eu tô sem fantasia. Galera, eu tô sem fantasia. Eu tenho uma ideia. Não uma ideia, mas eu tava pensando uma coisa. As nossas máscaras, ó, são muito parecidas. E se o Zap se infiltrar no meio, como que a gente vai saber que o pai é a mãe? Então eu tava pensando a gente fazer um desenho na máscara pra saber que é o outro. Tipo, a Helena faz o coração, a gente já vai saber que ela é a Helena normal. Então, eu tenho uma ideia. Assim, nós todos podem fazer um desenho na máscara pra saber que é o outro. Porque se o Zap se infiltrar no meio, vai dar muito errado. Tá bom, Piero. Então, cada um vai fazer um desenho na máscara pra ficar marcado. Ó, o Roger é assim, a Helena é assim, a Rosa é assim, o Piero é assim. É isso que eu preciso. Combinado? Então, vamos pegar ali lápis, tinta, o que for, batom e vamos decorar a máscara. Vamos sim. Tá. Tá. Concorda, Helena? Sim. Ok. Eu também. Então vamos. Pessoal, estamos prontos agora para personalizar nossa máscara. Aqui, ó. Estamos com canetinhas, tudo preparado para fazer um desenho na nossa máscara. Tem batom, tem bigode e vamos ver como que vai ficar aqui pra nós podermos se identificar depois na hora, né? É. E vamos caçar o Zap. Então, partiu decoração. Bora. Personalização. Não quero dormir, porque eu tenho algo para provar. Eu tenho que tomar o que eu odeio e finalmente fazer um movimento. Eu acho que você e toda a coisa que você não faz. Pessoal, nós vamos ver como que está ficando. Agora, eu terminei primeiro, eu vou mostrar a minha. Atenção. A minha máscara do Zap. Coloquei um bigode, uma cicatriz, sambrancelha e fiz uma franjinha aqui na máscara. Agora, vamos ver como que está ficando a Helena. Nossa, a Helena passou batom, sambrancelha e fez uma marquinha. O que é do marquinha aqui, Helena? É um sangue. Sanguezinho. Vamos ver a do Piero. Nossa, a mana do Piero ficou doida. Piero, o que é isso aqui, Piero? O que? Eu vou fazer mais um sangue. Ali eu coloquei ali. Vamos ver agora a da mamãe. Olha, a dela é apaixonada. Eu tentei fazer um preenchimento labial aqui. Fez um preenchimento labial. Coraçãozinho. Nossa, muito legal está ficando, hein? Vamos esperar a turma terminar, galera. Já voltamos com elas todas prontas. Beleza? Enquanto isso, eu vou dar uma olhada aqui, né? Que de repente... Eu ouvi um barulho que uma hora está aqui atrás. E eu tenho medo que o Zap esteja aqui olhando. Vamos só dar uma olhadinha aqui. Não, está de boa. Está de boa. Galera, a gente está aqui na garagem, né, mãe? É. Estamos aqui com lanterna, porque a gente tem que procurar o Zap agora, né? Verdade. Então, vamos dar uma rodeada na casa para ver se a gente acha alguma coisa. Beleza? Beleza. Vamos indo, gente. Vamos devagar. Cuidado que ele pode estar em qualquer canto. Vamos. Vamos. Vamos começar por aqui, ó. Vamos devagar, tá, gente? O que você acha de aqui, ó? Aonde? Vamos subir lá nos portões para ver na piscina. Será? Bora. Aquele dia... Eu lembro aquele dia, ele veio para cá, ó. Ele correu para lá. Será que ele está lá, pô? É, né? Eu estou com medo. Hã? Será que eu estou para lá? Não vou, não. Vamos ver lá. Vamos ver lá. Tá, vamos subir para trás aqui. Vem. Vem, mãe. Galera, a gente, a qualquer momento, pode estar vendo o zap. Hã? O que houve, Piero? Olha que sinistro esse portão. Eu lembro de ter deixado esse portão aberto. Quando vê, ele está lá dentro de casa. Meu Deus. Cuidado, gente, para não cair, viu, gente? Lembra? O quê? Lembra. Ah, slime. Ah, sim. A gente guardou o balde aí. Ele não está aqui dentro, né? Acho que não. Vamos ver. Ai, meu Deus. Cuidado, amor. Se vocês verem, ele grita, hein? Ele não está dentro da casinha? Também não. Acho que nem acabei ele de dentro. Porque ele se esconde em qualquer canto. Lembra aquela vez? Ali! Não! Ali! Ah, mãe, fica brincando, mãe. É só hora dessa. Eu não estou brincando. Vamos, que isso. Cuidado da piscina. Será que ele não está aqui dentro? Não, né, pai? Eu vi um filme que, às vezes, o cara mergulhou, ficou sem respirar e se escondeu dos policiais. É, vamos sair daqui porque é perigoso que é para ir na piscina. Vamos. Tá. Deixa eu ver aqui atrás. Já viram? É. Vamos voltar. Zap. Tá. Eu acho um lugar bom. Ó, tem um lugar ali, ó. É, bora. Ai, não. Aquele lugar é muito sinistro. Vamos, gente. Devagar, gente. Devagar. Ah, não. Não vou. Vamos, Piero. Pera aí. Ai, pai do céu. É você. Acho que vai, Piero. Aqui é muito doido. Galera, sim. Olha, aqui é com uma bolinha. Hã? Vem, menina, vem. Olha. Ah, a bolinha do Breno. Ah, é. E essa janela aí, ó. Sabia que eu nunca vim para cá? Eu já fui, sabia? Ó, essa janela, eu nem sei. Nossa. Nossa, gente. Ando para... Janela sinistra. Tem coisa aí, hein? Bora continuar. É subterrâneo? Subterrâneo? Não tem final? Ô, moça. Qual é a altura disso? Mano, isso aqui é muito doido. Vem, pai? Ó, aí é o final, Piero. Aqui já caga. Tá. Pera aí, alguma coisa. Ai, pai, eu vou sair daqui. Vamos sair, vamos sair. Vamos sair daqui, que está meio estranho. Tá, mas espera, gente. Se a gente ver ele, nós temos que tentar se comunicar. Bora. Pai, temos que tomar cuidado. Até pode ser algo com nós. A gente não viu aqui, ó, se o Zap não está aqui no banheiro. Zap, banheiro da piscina. Não. Ó, pai, nós temos que cuidar um do outro, porque se eu se ferir com o Zap, a gente vai ter que ajudar ele. É verdade. Vamos. Eu fiquei imaginando aqui, ó. Eu olhei lá. Já pensou se o vizinho estava olhando a gente. Imagina se o Zap está lá naquela janela. Deve pensar. Meus vizinhos são loucos, todo mundo fantasiado, dando a volta na casa. Olha lá, pai. O Zap não está lá, imagina. Tá, vamos lá, ó. Então podemos botar a lanterna nos vizinhos aqui. Beleza, pai. Os caras estão dormindo. Ah, já pensou se a gente fez tudo isso e o Zap não aparece? Meu Deus, que chato que ia ser. Não, não. Pai, vamos continuar na sua janela. Nós somos... Eu lembro que ele foi para lá, ó. Para onde, amor? Para lá. Tá. Por onde será que encontra seu Zap? Vamos até a praça? Eu estou sem ar com essa máscara. Está sem ar, amor? Estou tentando usar isso, gente. É horrível. É horrível. Como é que ele coloca isso? Não, eu queria que você... Opa, na praça já dá para olhar que não tem nada. Vamos lá na praça, vamos? Vamos. Mas não tem nada lá. Vamos olhar. Já dá para ver, pai. Nós temos que procurar ele e ele pode estar escondido atrás dessas árvores. Esse Zap, ele é muito esperto. Ele se esconde em cada lugar que a pessoa nunca vai estar. Verdade. A gente está mal cansado, você está aqui um pouco. A indicação não quer, né? É, chama muito a atenção. Pai, eu vou ficar aqui de vigia, tá bom? Tá, fica cuidando aí, Pedro. Eu vi alguma coisa lá na garagem. Na garagem? Uma porta. Vamos, vamos lá. Eu estou olhando aqui, ó. Vamos? Vamos. Ai, todo mundo. Eu acho que ele descobriu onde está o Zap. O que é que houve lá, Piero? Vamos. Tem alguma coisa lá, olha. Tu viu ele entrando para dentro? Por que colocou aquela fita? Não. O que é isso? Olha, gente. Que fita é essa? Isso aqui é fita de... Calma, Piero. E pode estar aí dentro. Será? Tem uma luz vermelha. Luz vermelha. Olha a luz, desliga a luz. Olha a senhora, para você ver. Olha isso. Mãe, que sinistro. Tem uma luz vermelha aqui dentro. Pera, tem uma porta. Ó, nós temos essa porta aqui do banheiro. E tem essa. Eu acho que essa aqui... Vocês nunca entraram na segunda porta? Não. Ah, não. Não, eu acredito que... Eu nem sabia que tinha essa porta. Consegue chegar qualquer coisa? Não, não tem nada. É uma luz branca. Gente, eu não sabia que tinha essa porta. Não, eu acredito que tinha essa porta.